Esse lance da... Antes da gente entrar assim profundamente, eu queria falar sobre os papéis, né? Tipo assim, o que no seu ponto de vista é considerado o correto pra um relacionamento dar certo, falando especificamente de energia, né? Mas quando é feminina, existe um papel pra cada um seguir, tipo, isso aqui é um papel do homem, isso aqui é um papel da mulher, caso você queira ter um relacionamento saudável, duradouro e tal. Mas antes disso, qual que é a... Você consegue, tipo, contestar... É junto, a resposta é junto, contextualizar pras pessoas o que é isso, tipo, o que é isso de energia? Vou falar um negócio polêmico, que se você colocar num corte vai vir uns comentários mimizinhos. Nem põe, bebezinho, tá quieto, deixa quieto, tá quieto. É, mas assim, já ouviu falar que a mulher tem que ser submissa ao homem? Já. Aí quando a gente fala isso, tem muita mulher que tem muita ferida, já começa a falar, Meu Deus, que absurdo, então significa que eu tenho que abaixar minha cabeça e deixar o homem fazer tudo comigo? Pelo contrário, tu tem que ter a capacidade de selecionar muito bem o homem que vai estar do teu lado, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, só que o homem, ele tem que cuidar, proteger os sentimentos daquela mulher. Tu tem que ser submissa pro homem que cuida e valoriza o teu sentimento. O cara que é um trouxão contigo, o cara que mente, o cara que esconde, o cara que trai, esse cara tu não tem que ser submissa a ele. E o que é ser submissa? As mulheres confundem submissão com omissão. Elas acham que submissão é eu vou me anular e eu vou abaixar a cabeça. Então se esse cara for um abusador eu tenho que aceitar porque eu tenho que ser submissa. Eu não estou dizendo isso e pode ter certeza que vai ter comentário no vídeo dizendo que eu tô dizendo isso, mas tudo bem. Eu estou dizendo que submissão é estar sob uma missão. Então a partir do momento que tu tá do lado de uma pessoa, vocês juntos querem chegar em algum lugar. Então se eu quero ir pra cá e o outro quer ir pra lá, a gente não vai conseguir caminhar junto. A gente tem que querer ir pro mesmo lugar, a gente tem que querer ir pra mesma direção e pro mesmo lado. E se a mulher confia naquele cara, se aquele cara ele tem uma visão de mundo, se ele tem objetivos e tudo mais, ela vai estar ali do lado dele pra ajudá-lo e consequentemente esse cara vai proteger essa mulher, cuidar dos sentimentos dela, valorizar os sentimentos dela, honrar os sentimentos dela, protegê-la e ela pode estar ali do lado confiando, se entregando, ajudando, apoiando. Então tem que existir essa reciprocidade, né? Quando a gente olha pra uma visão sistêmica do relacionamento, e eu trago muita visão sistêmica porque a minha formação é em psicoterapia sistêmica, existe esse dar e receber, precisa existir essa reciprocidade pra existir um equilíbrio da relação. Se um dá demais e o outro vai receber demais, tem um desequilíbrio. Então a gente tá falando de uma relação de pai e de filho ou de mãe e de filho, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre dar e receber. Mas esse equilíbrio entre dar e receber não pode ser uma coisa em eu vou fazer porque eu quero que você faça em troca. Se você não fizer, eu vou te cobrar. Eu vou brigar, eu vou cobrar e vou ficar jogando na sua cara. Lembra aquela vez que eu fiz isso pra você e você não fez de volta pra mim? Não vou fazer mais então. Parece uma criança de cinco anos, né? Não vou fazer mais então. Hum, ele faz a birrinha, né? Pô, meu. Birrinha de cinco anos isso, né? E pior que tem? Tem muito disso. É o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem. Infelizmente é o que mais tem. A gente tá vivendo uma sociedade majoritariamente muito imatura. Muito imatura. Caralho, pode. E a gente vê nos comentários aí que a gente tava falando agora, né? Esses comentários todos das pessoas reclamando, retrucando. Ah, porque você também não fala do homem? Ah, porque você não fala do homem? Isso aí é imaturidade, cara. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.